Eu sou a Lari, eu sou a Cami, e a batalha de hoje é sobre festa. É uma batalha especial, porque a gente comemora os 26 anos de Marie Claire, e a gente pensou numa batalha um pouco diferente. Explica um pouquinho, Lari. Então, a gente escolheu a mesma peça base, e cada uma montou um estilo diferente. É uma camiseta da Dior, do estilo All Be X-Terminists, que a gente pega uma camiseta que é uma peça pouco provável pra noite, e faz dois looks de festa bem diferentes. O meu, sexy, lindo, e que com certeza vai ganhar e vocês vão amar, com certeza. E o da Lari, que é o melhor. Bom, a minha proposta de look começa com uma calça de afetaria preta, super bem cortada e tal, um pouquinho mais curta, mas reta, de bolsofaca, do Reinaldo. Eu escolhi um escarpin da Cris Barros, pico fino, e a graça dele tá no salto, que é um bloco. Bloco como? É um salto bloco. Ele parece um acrílico, então ele é super 80, super gráfico. Quase dos anos 80. Difícil de imaginar, mas... É, não, mas ele é, tipo, lindíssimo. Você vai ver. E aí eu coloquei um trench listrado, mas a graça dele tá nas mangas, que tem uma abertura, então ele é desconstruído. E segue a linha gráfica, porque ele é listrado. Eu coloquei um brinco com franjas, cristais, da GLA, que é de um lado só, comprido. Lindíssimo. E uma clutch listrada, então eu brinquei com a história dos gráficos. Então tem o bloco do sapato, o acrílico, a clutch, e as listras na bolsa também. Ficou B aí em cima. Vocês vão ver. Vamos ver? Não sei. Não entendi muito, mas... Não, ficou bom também. Mas me conta o seu. O seu sexe. Bom, o meu, ele tem muitas peças sexy, mas ele não fica um sexy ouro. Ele fica na medida. Ele tem uma série linda de tricô da Cove, com o lex na trama, e ela tem duas fendas lindas, só que ela é midi. Então ela já começa um sexy calmo. A camiseta, que é a nossa peça-chave, o que eu fiz? Eu dei um nozinho do lado, deixei ela justinha, dobradinha na manga, entendeu? Então ela deu uma delineada na silhueta. E ficou B. E o nosso escrito Labafo, o que a gente quiser, entendeu? Eu entendi. O que a gente quiser, entendeu? Você usa a imaginação. Isso faz parte do lado sexo da camiseta também, da vida. Além disso, eu coloquei um salto maravilhoso no botão, e uma chopper maravilhosa, que você vai adorar, e que fica caído assim, bem ali no churro. Ó, o Feminist, dá uma linha aí, fica ali no meio do decote, fica uma coisa que vai, que não vem, você vai ver, vai ficar ali. E, além de tudo, eu coloquei um bracelete bafo também, que você vai ver no geométrico e tal. E terminei com uma linda bolsa da Fendi, uma mini bolsa, linda, linda, que também tem um leve brilho. Tenho certeza que é um look pra chegar na festa e acabar com a festa. Gente, faz muitas coisas, né? Mais corinho, sem ver dentro. Vamos ver. Vamos sair, gente. Porque o meu tá mais cool. Eu tenho dúvida que o meu ganha, vocês vão ver. Será? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.